A operação da Polícia Militar realizada agora há pouco, juntamente com a Polícia Civil, foi apreendida ali na cidade de Ixilô, ali no município de Ixilô, viatura da Polícia Militar, chegando nesse momento, inclusive as motocicletas estão adentrando aqui, adentrando aqui o pátio da delegacia, a gente vê aqui, olha, viaturas, muita, inclusive aqui as duas motocicletas, que os policiais estão trazendo aqui, inclusive, a gente vê aqui as duas motocicletas, uma de placa de Juazeiro do Norte, OCT 4338, as duas, essa está adulterada, inclusive, estou tendo a informação aqui dos policiais, de que esta fã aqui, CG150, uma Honda, ela está com a placa adulterada. A placa é 4976. A placa está de OCR 4878, mas na realidade ela é 4976, segundo a informação, olha. Bom, vem ocorrendo essa incidência de furtos e assaltos, e a Polícia de Iguatu trabalhando nesses casos, né? Ontem nós passamos o dia todinho, de quatro e meia da manhã até nove horas da noite, lá no município ali de Céia, do Icó, e descobrimos dois indivíduos lá do Icó que estavam assaltando a nossa região, inclusive o mercantil ali do Alencar, né? Que se tratava de Adriano e o seu, como era o nome do outro, Adriano e... Rafael. E Rafael, né? Então nós não conseguimos localizar, mas vamos fazer a qualificação indireta dos mesmos, concluir o enquete e mandar para a justiça com o pedido de prisão deles, né? Dizem que tem um deles é menor, mas até o momento ninguém tem a certeza, né? E hoje, continuando, essa arma estava com eles, né? Nós acreditamos que pelas características que tinham um elemento moreno e um branco dos olhos claros, né? Que ocorreram assalto com eles, eles estão negando porque, como eles são presos com um objeto em flagrante, eles só praticaram aquele delito, né? Os outros eles omitem e ficam com eles, olha lá, deve ser três cápsulas ainda assim intactas, né? Foi lá na Mata Fresca, lá na propriedade do indivíduo conhecido por... Todos os dois são de Juazeiro do Norte, por isso que a gente fica às vezes trabalhando, trabalhando e sem conseguir nada. Uma dupla já de Icó, outra dupla de Juazeiro e a da moto, que foi roubada na Chapadinha, nós não sabemos ainda, mas a dupla também não é do nosso município. Então, mais um feito da polícia de Guatoujo, a equipe que executou foi a minha pessoa, a Patrícia, o Lopes e o Bezerra, né? Então, graças a Deus que nós já obtivemos sucesso e mais uma arma retirada aí do mundo do crime.